E durante todo o dia, representantes do Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo fiscalizaram empresas de reformas de pneus em várias partes do estado. Aqui na região, os trabalhos se concentraram em Arassatuba e Badibacite. Em Lucélia, no oeste do estado, os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas encontraram uma empresa de reformas de pneus que atuava sem o registro junto ao Inmetro. No caso de produto reformado, os produtos são apreendidos e o comerciante e a empresa que reformou o produto sem o registro ou de forma irregular eles serão autuados. No caso da empresa que está reformando o produto, caso ela não tenha um registro ela não pode continuar as atividades de reforma antes de obter esse registro junto ao Inmetro. As empresas autuadas têm até 10 dias para apresentar defesa. A multa pode chegar a 1,5 milhão de reais. Já em Arassatuba, na região noroeste de São Paulo, empresas fiscalizadas hoje de manhã não apresentaram irregularidades. Os fiscais analisaram se os estabelecimentos possuíam registro e se as marcações dos pneus reformados estão de acordo com a legislação de qualidade. Essa fiscalização, no prosseguimento, ela traz os benefícios, principalmente para o cliente que certifica que é uma empresa credenciada, que está dentro das normas técnicas e as exigências que o mercado nacional exige da reformadora em si tanto para reformar o pneu como para vulcanizar, consertar e fazer o reaproveitamento das carcaças. Segundo o IPEM, a operação acontece durante todo o ano e tem o objetivo de garantir mais segurança ao consumidor. E aí